Música 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 Fala que a jaca vai estar boa Que aí vai ser o armoço Música Ah o bicho andando dentro da jaca Cruz, creta, sai daí Fala O bicho, o bicho O bicho, ó Ela jaca dela dura Ontem eu vi que a mãe foi lá Ajuda ali que a outra não tá aguentando abrir a jaca Ah, Deus seja louvado Toda honra, toda glória Senhor Jesus Deixa eu ver se ela vai estar boa Eu te digo Acho que dá pra chupar uns cinquenta caroços Quanto? Uns cinquenta Cinquenta caroços? Tá fome da peste Sabe o baixinho falou? O baixinho falou assim Ó, tem jaca aí Meu Deus do céu Eu falei, baixinho, acho que não tem jaca não Ele falou, ó, porque se tiver uma jaca Sua irmã não precisa de churrasco não Eu falei, oxê é doida O covado você já deu Meu marido me conhece Meu pai do céu Vem neto, vem neto Armoçava eu perder Meu pai do céu Aqui é de quarenta e sessenta caroços Amai Eu plantei uns caroços lá no potinho Lá nasceu acho que uns quinze pés Agora tem que replantar em outros potes Pra plantar na beira das lagoas Menina, docinho, docinho, docinho Só que tem um porém Os pés de jaca que você planta na beira da lagoa As formigas vão lá e comem tudinho Cortadeira Cortadeira É... Acerola Essas coisas que você planta Corta tudo Acho que eu vou trocar a jaca Por causa de churrasco Churrasco não tem direto Jaca a gente não tem Meu Deus do céu E essa aí acho que é a última, né? A última água do deserto Ah não, tem uma lá no pé ainda Neto do céu A sorte porque eu não... Vou cortar que nem uma purga, Neto Sorte sua Porque o nego Wagner já tinha ligado pra mim Falou, tem jaca na sua mãe? Falei, ah, rapaz A fia dela tá aí Ele falou, então deixa quieto Aí ele partiu lá pro lado do Zé Gordo A minha dela, Neto, também tá Nem não Mas a mãe não rolou ali a jaca Ou a jaca tá verde ainda Ela falou de ação Ou de ação da minha mãe Deus honrou Porque aí o Wagner foi lá pro lado do Zé Gordo Pra ver se achavam a jaca lá no Zé Gordo Aí come jaca também Aí a jaca tá doida Eu vou sujar a mão pra comer assim, caramba Deu uma vez que ele veio aqui O miséria levou As fãs sete jaca Pra comer Mas quem gosta? O Luiz gosta de jaca mesmo Ah, come jaca doidada, velho Ah, mas se o povo quebrar o bicho Nem suja minha mão Ah, não Eu como, como, como Que depois eu fique nem uma purguinha Olha Meu Deus do céu Olha Ganhei o dia Meu Deus Oh, meu Deus A fome é triste, né? Olha A fome é triste, né? Porque nem gente tá passando A fome é triste, né? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, tô sem apetite hoje, 34 caroço 34 caroço Eu tô sem apetite hoje Isso é um bucho quebrado da perda, velho Mas só 34 caroço, macho que eu tô doente, velho Sua fia tem um bucho quebrado também